Bem-vindo a um mundo onde a tecnologia e a estética vitoriana colidem. Um mundo onde máquinas movidas a vapor percorrem as ruas e as engrenagens giram indefinidamente. Este é o mundo do steampunk. Antes de pularmos no buraco da ficção científica, não se esqueça de apertar o botão de inscrição e tocar o sino de notificação para se juntar à nossa comunidade de outros tempos, outros mundos. E não se esqueça de nos informar na sessão de comentários de onde você está assistindo. E se você também é um entusiasta da ficção científica, aperte o botão de curtir para mostrar seu amor pelo gênero. Steampunk é um subgênero da ficção científica que imagina um mundo onde a energia a vapor continuou sendo a fonte dominante de energia, levando à criação de máquinas únicas e complexas. Neste mundo, tudo é possível. Desde aeronaves que voam pelas nuvens, até autômatos mecânicos que podem realizar tarefas complexas. Steampunk não trata apenas de tecnologia, também é um estilo de vida. Uma forma de vestir, decorar e viver que remete a uma época passada. Steampunk tem uma comunidade dedicada de seguidores que criam fantasias, acessórios e obras de arte incríveis inspiradas na era vitoriana. Em convenções e eventos ao redor do mundo, os entusiastas do Steampunk se reúnem para compartilhar seu amor por essa cultura. Steampunk influenciou até a música, com bandas criando uma mistura única de instrumentos tradicionais e paisagens sonoras futurísticas. Steampunk é um mundo de possibilidades infinitas. Um mundo onde o passado encontra o futuro e tudo é possível. Agora, junte-se a nós enquanto exploramos o mundo, Steampunk através de imagens deslumbrantes embalados por uma bela música. Quem sabe que maravilhas você poderá descobrir? Música 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 Compartilhe seus pensamentos e teorias na sessão de comentários. Adoramos ouvir as histórias de outros aventureiros como você. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Antes de seguirmos viagem, quero expressar minha gratidão ao roteirista James Robinson e ao diretor Stephen Norrington, que criaram o filme A Liga Extraordinária, de 2003. A dedicação deles nos deram inspiração para a criação das imagens do vídeo de hoje. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a aprender mais sobre esta subcultura única e cativante e a explorar as muitas invenções e designs incríveis que surgiram no mundo. Até nossa próxima aventura emocionante e obrigado por fazer parte da nossa incrível jornada! Tchau! 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 Tchau!